Olha, isso aqui é a área nova, hein? Hum, vamos ver o que que tem aqui? Isso aqui é coisa... Ah, aqui é pra... É a parte de traje, agora dá pra você colocar traje de novo, que legal. Ah... Ah, interessante. Alô, alô, e aí Andy? Beleza? Bom, ontem você sumiu, hein? Chegou, tal. Quarta-feira tu falou que ia ficar até mais tarde no sábado, mas... Deu uma sumida ontem. Ah, pressão... Também... Ó, já tem... Ó, tem uns trajes diferentes aqui, ó. Ele falou também, ele falou ali na mensagem que... Que tem uns trajes que estão espalhados pelo jogo. Agora eu já zerei o jogo, não sei se eu tenho que jogar de novo, vou ter que procurar lá... Vou colocar a estrade aqui. Nossa, tem várias cores, que legal. Vou pegar esse cinzão aqui, gosto desse cinzão aqui, tá bacana. Ou esse azul? É cinzão aqui. É, apareça nesse aqui, é o quê? Assistente. Entendi. Aqui é pra mudar o nome. No caso, eu não vou... Meu nome tá bom. Por enquanto, né? Interessante. Agora a gente, né? Tá de visual novo. Agora vamos lá pro... Pro local lendário, né? Onde foi a atualização, né? A atualização tá lá no mapa da lava. Então vamos lá no mapa da lava. Cadê? Ó, deve ser ali, ó. Lá embaixo, tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Esse é lá, descarregou. The Fight... The Fight Reheads? Não, não lembro desse jogo não, cara. É, eu tinha conferido o preço. Ele é... R$29,90 ou R$27,90. Não lembro desse jogo não. Deixa eu abaixar um pouco o som do jogo. Eu acho que tá meio alto. E aí, Snorley? Ó, Snorley aí, mano. Chegou. Tô dando uma conferida aqui rapidinho na atualização do Monte Sanctuary, né? Tem a parte lá dos trados. Que agora dá pra você mudar de roupa. E o cara falou lá que tem uns trados que estão espalhados pelo mapa. Então, meio que... Acho que tem que procurar, caçar, sei lá. E agora eu tô indo lá pro... Pro local onde a gente tem os novos desafios, né? E aqui no mapa da lava. Vamos dar uma conferida aí. A gente tem aí... Tem um tempinho aí pra gente fazer isso. Vamos lá. Livezinha. Começamos as livezinhas casuais, hein? Livezinhas casuais. Vamos lá. É pra baixo, né? Deixa eu ver. Como é que eu vejo o mapa? É pra baixo. Acho que o legal dessas liveszinhas casuais é que dá pra trazer qualquer jogo, mano. Tipo, vai ser uma gameplay bem rápida. Oh, tem uma porta aqui, ó. Ué. Que porta é essa? Não lembro dessa porta aqui, não. Na verdade, essa porta não tinha. É... Ué. Eu não tenho? Como é que eu não tenho essa chave? É, deve ser coisa nova. Ué. Eu tô vendo que tem caminho novo ali também pra cima, hein? Ali pra baixo, aliás, ó. Tá cheio de caminho novo aqui, hein? Tô vendo aqui pelo... Pelo mapinha aqui. Ô, cacilda. Ah, é. Ah... Tá, vamos... Eu tô vendo aqui que tem vários caminhos, hein? Novos. Ah, então talvez não dê pra gente... Não dê pra explorar tudo nessa live casual aqui não, hein? Vamos ver. Com muita coisa. Vamos ver. A live tá caindo pra vocês? Cadê o... Cadê aquele bicho que flutua? Aqui. É um jogo de luta bonito. Ah... Eu não lembro desse jogo, mas... Pra cá, ó. Ah, tá aqui, ó. Essa aqui é a parte nova. Interagir, interagir. Ah, tem uma curiosidade. Tem uma curiosidade aqui sobre essas estátuas aqui. Que eu vi, eu li no fórum, na verdade. No fórum não, no... De que fórum, né? Nas notícias, né? Essas estátuas aqui são inspiradas em... Em pessoas que apoiaram o jogo. Em patrons, né? Pessoas que apoiaram o jogo financeiramente pra que o jogo... Surgisse, né? Então, ó... Tem uns caras aqui que devem ser bem referência mesmo. Claro, teve uns que devem ter sido meme, né? Enfim. Bora ver. Tem algum NPC aqui em cima. Tá lisa? Beleza, tá lisa, né? Vamos ver. Ó, tem mais estátua aqui, ó. O cara de óculos aqui. Interessante. Vamos ver o que esse cara vai falar aqui. Ah, não. Achei que era um NPC, mas não. É só um... É só um teleporte. Tem um baú aqui. Bora ver. Esse baú... Esse pequeno baú... Não. Pera aí. Ah, tá. Ele tá dizendo que esse baú aqui só vai abrir... Depois que eu passar pelo pior desafio. Alguma coisa assim. Então, vamos lá. Vamos começar aqui por baixo. Vamos começar pelo primeiro. Lembra um pouco... Aquele modo lá do Hollow Knight, né? Aquela DLC do Hollow Knight, né? Que tem umas paradas assim nesses desafios. Os caras... The One Free Man. É, Guardião do Lobo. Guardião Mestre. Notável Membro. Você quer desafiar esse Guardião Lendário? Sim. Vamos lá. Vamos ver como é que ele é. Será que é, tipo, inspirado mesmo em pessoas que apoiaram? Tipo, aí eles colocaram a build deles lá e tal. É interessante, né, cara? Tu vê que eles deram, né, valor pra fanbase do jogo, né? Interessante. Mesmo que seja pequena, né? Esse balão só se abre... Para aquele que se provar digno, mano. Derrotando todos os Guardiões Lendários. Tem que derrotar todos? Eu não li essa parte, não. Essa parte eu não li de derrotar todos, mano. Mas tudo bem. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Eu tô com a build do... Tá com a build do... Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou arriscar aqui. Eu vou colocar isso aqui, ó. Ó. Então, eu tenho que ganhar todos eles, né? Vamos lá. Ainda tem coisa pra explorar aqui que eu vi, hein? Tinha umas coisas pra explorar aqui, né? Vamos buffar aqui a esquiva. E eu vou atacar, mano. Eu vou colocar... Vou jogar um ultimate aqui. Eu posso me buffar mais uma vez? Deixa eu ver se eu posso me buffar mais uma vez aqui. Calma aí. Ah, droga. Pô, achei que eu pudesse jogar três vezes. Só deixou eu jogar duas vezes. Ah, mas eu tô com a esquiva buffada, então acho que não vai dar, meu. Eita. Eita, machucou, hein? My God. My God. Tá, eu vou de ultimate aqui. Vamos de ultimate aqui. Aê. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar aquela lulinha ali, ó. Que ela é fraca com a conta dano neutro. Porém, ela pode esquivar. Ela tem 20% de esquiva. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer um estrago nela. Porra, mas ela esquivou muito, mano. Eu posso tentar finalizar ela com o Beating. Ou eu posso usar a explosão no sapo. Porém, o sapo pode esquivar. E agora? E o sapo é suporte, né? Porém, a lulinha é o damage, né? Ela é o DPS da equipe. Então seria bom tentar tirar ela. Eu vou atacar a lulinha. Foda-se. Não! Ela não morreu. Puta, ela não morreu. Que bosta, velho. Não creio. Meu Deus! Caralho, que dano, velho. Meu Deus, que dano, mano. Morri. Falei? Filha da mãe... Vamos colocar o Azerak aqui. Que bosta, mano. Que bosta. Ah, vamos dar uma cegada neles, né? É o que tem pra hoje. Aí, cega eles tudinho. Aqui eu vou... Putz, não dá pra usar skill aqui, ó. Eu vou buffar de novo, vai. Ei, garoto. Ei, garoto. Eu vou usar ultimate, cara. Deixa eu conferir aqui a internet. Que tá dando uma lagadinha aqui, mano. Ah, não. Tá de boa. Acho que é o meu celular mesmo que tá... Vamos lá. Vou usar ultimate, hein? Na palma. Na palma. Ow! Ah, ele revive. Putz, ele tem isso aqui de reviver. Eu tinha esquecido. Nossa, mas o sapo não tomou dor. Ele morreu. Morreu, 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 morreu. Ai, não morre, não, mano. Não morre, não. Não. Morreu. Morreu. Nossa, os caras tão fortes mesmo aqui, hein. Os caras tão fortes mesmo. E eu não sou fraco, hein. Eu sou forte. Eita, morreu os dois. Não. Não. Então só sobrou dois aqui. É, mano. Parece que a casa caiu pra mim. A casa caiu pra mim. A situação ficou precária. E é o que tem pra hoje. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou jogar isso aqui. Não, calma aí. Vamos analisar o que a gente tem aqui. Vamos dar um Psiconikness. Pra buffar a esquiva e o dano mágico. Aparentemente o pessoal que patrocinou manjava das comps. É. É, concordo também, viu, Snohler. Na palma e dá bem menos dano que o tiro explosivo. É, mas é porque aquele... A minhoquinha, né. Ela tem muito crítico. Então mesmo que o dano seja baixo. Se pegar crítico, né. Tinha chance. Mas, enfim. O sapo esquivou tudinho do dano. O sapo, né. Safado, sapo. Então, né. Mas tá bom que eu tô cegando eles. E eles estão tendo dificuldade pra me acertar. Né. Então. E agora a gente vai fazer o seguinte. O que que eu vou fazer? Será que eu buffo ou eu ataco? Ahn. Eu vou atacar. Eu vou atacar. Eu vou jogar ultimate nesse sapão aqui, mano. Vamos lá. Ultimate no sapão. Love stream. Pou. Olha lá. O cara me tirou bastante dano, hein. Gostei. Gostei, gostei. 4, mais 4. Ah, agora minha esquiva tá em dia lá, ó. Agora, mano. Acerta aí o ataque pra tu ver. Olha lá. Olha lá. Full esquiva, amigão. Tá me tirando. Nossa, o cara machucou bastante ali, hein. O cara me machucou bastante ali. Eu vou ter que dar um mess restore aqui. Pô, mas eu... Putz, eu não queria dar um mess restore com a... Com ela, porque ela é tipo minha DPS, né. Hum... Eu vou dar um... Ah, mano. Que droga, véi. O que que eu faço? O que que eu faço, véi? Vamos... Ah, vamos dar uma defesa... Super defesa aqui pro... Pra ele aqui, ó. Super defesa pra ele. Aê. Beleza. Agora eu vou dar um mess restore aqui pra galera. Todo mundo perdeu os debaí. Cai fora debuff. E agora a gente vai atacar. Ahn... Eu vou ver se eu... Eu vou finalizar esse cara aqui logo. Será que eu consigo finalizar ele? Não, o safado protegeu ele. Ele protegeu, mano. O sapão safado protegeu. Caraca, mano. Pô, pelo menos os caras tão fortes, né. Mas ainda assim tá meio complicado, né. Porque... O que? O que? O que isso? O que isso, mano? Hit... O que isso? Tomei um hit kill ali. Pode isso? Não pode isso não. Revive ele. O que isso? Me deu um hit kill safado. O que isso? Usa o ultimate aí. Full cura. Vamos lá, mano. Vamos, vamos, né. Pô, mas aí tá ficando difícil de ganhar, viu. Falar pra vocês aqui. Acho que eu vou ter que, né. Eu vou ter que... Será que eu vou ter que abandonar o fight? Eu tô sem dano. Eu tô bastante suporte, mas eu tô sem dano. Esse que é o problema. Hoje a Fone postou 4 shots no YouTube. Foi. Postei bastante. Eu tinha gravado ontem, na verdade, né. Morreu de novo. Ah, não. Olha o stack de edge na cabeça deles. Pois é, né. O sapão tá com 6 stacks de edge. Edge faz o que mesmo? Eu já esqueci. Deixa eu ver aqui. Olha, olha. Eles mudaram os buffs. Olha que legal. Mudaram a... O visual, né. De como você vê. Nossa, ficou bem mais organizado assim, né. Porque antes ficava muito... Tu não entendia nada. O negócio... Bora ver aqui. Age. Tá aqui. Age. Mais 3% de dano. Mais 3% de redução de dano. E mais 3% de regeneração de mana. Ou seja. Tem 6 acumulado lá. Então tu multiplica esses 3% por 6. Nossa senhora, velho. É, mano. É, mano. Então... Eu acho que GG, né. Acho que não tem como ganhar mais, não. Só se eu... Ah, mano. Não tem como ganhar, velho. Não tem como, velho. Acho que essa aqui eu já perdi. Eu tinha que ter vindo com uma build mais... Uma build... Sei lá. Uma build mais forte, né. Não sei. GG, mano. Amanhã eu vou ver se eu posto outros shorts. Eu vou postar uns shorts pra... Pra meio que avisar da... Das livezinhas casuais. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Dezoito? Como assim dezoito? É, mano. Eu vou... Vou pedir pra sair. Não tem como. Vamos desistir. Porque realmente... Esse aqui eu não consegui nem fazer costa, velho, mano. Foi... Deixa eu pegar uma build aqui mais... Mais, né. Parruda, né. Com os monstros. Mas... A build de shield, né. A build de shield é boa. Pode ser que, né. Vamos tentar build de shield aqui. Vamos lá. Ah, tem uma coisa nova também que tinha mudado nos monstros, se eu não me engano. Cadê? Se eu não me engano é... É status, se eu não me engano. Status. Aí clica aqui. Não, não é status, não. Tinha uma coisa nova também. Acho que é aqui. Não, não é aqui, não. Talk. Não. Onde é que tava? Tinha um negócio novo. Só que eu não lembro agora. Não lembro agora o que que era. Era tipo um menu diferente. Ah, eu acho que era aqui. Não, não era aqui, não. Ué. Ué. Skills, equipe. Pera aí. Não sei. Eu não lembro onde é que... Tinha um negócio novo aqui na interface. Só que eu não lembro agora o que que era. Bom, vamos colocar os monstros aqui. Caramba, fechou aqui meu chat. Calma aí. Seu lá, maravilhoso. Vamos lá. Vou colocar o slime gelado. Ou então... Ah, não. Calma, já sei. Não, 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 não. Vamos fazer... Cadê o Tsuki? O Tsuki é forte. Cadê ele? E ele dá dano de planta, velho. Cadê ele? Tá aqui ele. Eu vou colocar o Tsuki no lugar do Worm. E aí... Vai ficar mais consistente essa build, certeza. Pronto. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Agora vai. Certeza que agora a gente consegue. Vamos desafiar... Ah, calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui o negócio aqui. O que que ele fala aqui? Só pra... Guardião do Lobo. Guardião Mestre. Notável Mendo. Tá. Eu achei que ele desse alguma informação útil. Mas aparentemente ele não dá nenhuma informação útil. Tá mal rolé ajeitar o mundo. Ah, cara. Deixa pra gente fazer isso em live mesmo, cara. Entendeu? É, vamos aproveitar. Não precisa sair tudo perfeitinho, não, mano. Faz parte se sair errado. Entendeu? Faz parte da diversão. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver. Ele vai começar com esses três, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar... Eu vou colocar aqui, ó. Kanko. A morte e o Tsuki. Vamos lá. E aí eu vou fazer o seguinte. Se liga, se liga. Vou usar ultimate aqui. Legião. Full buff. Ah lá. 12 buffs. Agora eu vou vir aqui no Tsuki, ó. Se bem que ele é forte, hein. Eles são meio tanque ali. Calma aí. É, vamos lá. Vamos dar um Toxic Slash. Toxic Slash. Vai. Boa. Boa. Só pra começar. Olha lá. Machucou. Ó, machucou bastante. Olha lá, viu? Boa, boa. Fui tentar ir de Wurt e esqueci que ela era vegetariana. Morri de fome. É, mano. É esses detalhes aí que dificulta bastante você jogar com o caminho que você nunca jogou. Você tem que estar sempre atento. Ai, caramba. Beleza, beleza. Não, não. De boa, de boa. Pode fazer o seguinte. Vamos bufar. Bufa o crítico. Eu vou ver se eu tiro a Sun Sign dele de cena. Vou ver se eu consigo tirar ela. Vamos lá. Aqui, bufa. Acho que eu vou bufar a Esquiva, hein. É, vou deixar a Esquiva bufada só por precaução. Vamos lá. Esquiva. Aí. Aí. E agora a gente mete o Slash de novo. Slash. Stock Slash. Vlap. Olha lá, olha lá. Nossa, matou ela. Matou. Yes. Deu bom, hein. Essa aqui tá melhor. Essa aqui tá melhor. Começamos bem. Começamos muito bem. Que isso? Que isso? Que isso? Que dano é esse? Ah. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Cadê meu nome em um monstro forte da equipe? Teu nome? Vou providenciar, Andy. Vou colocar lá. Andy aqui. Adrian Warsp. E aí, Adrian. Beleza? Joga Project Zomboid. Putz, esse jogo aí, ele até jogaria, mas tem que esperar uma promoção, né? Porque ele não é muito barato, não. Teve outra vez que eu esqueci que o pouco não gosta de monstro. É, isso. Tem todos esses detalhes aí. Tem todos esses detalhes. Deixa eu ver quem que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar a Zerac. Vou colocar o Zerac. Que aí a Bid vai ficar muito boa. Beleza que tá faltando dano. Não, é, é. Será que eu vou colocar o Zerac? Eu coloco o Ganesha. Porque o Ganesha é suporte, né? Ele pode curar os caras e tal. Ah, vou colocar o Zerac. Boa noite, Adrian. Boa noite. Os porcos me matou no sucão. É, mano. Tá. Tá, a gente já bufou. Então eu vou dar uma buf... Será que eu ataco, mano? Em vez de ficar bufando. É bom ficar bem bufado, né, mano? Eu vou... Hum... Eu vou bufar o ataque aqui. Vamos bufar o ataque. Aí, ó. O ataque e a taxa crítica. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar uma cegada neles. Uma tempestade das sombras. Parece o nome de Jutsu de Naruto, né? Tempestade das sombras. Manda. Olha lá. Jogando. Olha lá. Ó, ó. Gostei. Eita, o sapinho tá quase morrendo. Mano, acho que eu vou atacar no sapinho, velho. O sapinho é o suporte, né? Se eu matar ele, eu vou dar pra dar bom. Vou matar o sapinho, mano. Vou jogar ultimate nele. GG. Live stream. Pum. Ah, matei. Nossa, matei. Yes. Agora eu ganho. Agora eu ganho, pô. Tá vendo? Eu tinha começado com a build errada, mano. Por isso que eu tava, né, apanhando. Olha lá. Agora só esquiva, mano. Agora eu fui esquiva. Olha só quando tá a plantação. Nossa, que susto. Achei que eu tinha morrido. Como que tá a plantação nova? Morri de fome porque não sabia. Mano, tem um menu lá em sobrevivência que você cria um negócio que ele fertiliza o chão. E nisso que ele fertiliza, ele dropa uns negócios pra você ficar reaproveitando. É um negócio lá que eu não lembro direito, mas é mais ou menos isso. E aí, Henrique, beleza? Seja bem-vindo, cara. Como é que tá? Boa noite aí, velho. Agora ele vai fazer o seguinte. Ele tá na hora de atacar com o Kanko, hein? Que o Kanko é bem forte. Se bem que... Quem é o Demand deles lá? Deixa eu ver. Nossa, o Taneitus lá tem muito dano, hein? Acho que eu vou tirar esse Taneitus aqui de Senna, hein? Ele é fraco contra dano de cajado. Putz, mas dano de cajado só tem o Azerak. Quer saber? Eu vou tirar aquela... Pesar que a Lulinha revive, né? Ah, caceta. Eu vou tirar o... O Taneitus mesmo. Vamos lá. Eu vou jogar esse aqui nele. Vamos lá. E aí, Banzai, beleza? Como é que tá tu? Como é que tu tá? Beleza. Errou. Errou feio. Errou feio. Errou rude. É, na verdade, o Taneitus, ele... Tem que ser dano de cajado, né, mano? E agora só tem um dano físico. Eu entendi. Eu entendi. Que eu errei. Errei rude. Mas, né? Faz parte. Ah, mano. Eu vou na ignorância mesmo. Vai. Olha lá. Machucou, tá vendo? Mesmo ele sendo resistente, machucou ele, tá vendo? Não acredita, mano. Tu não acredita. Vou jogar ultimate nele, ó. Vou jogar ultimate nele. Quer ver que ele vai morrer ainda? Ó. Não, não morreu. Nossa, mas ele tankou muito, velho. Caraca. Ele tomou ultimate do meu monstro e não machucou nadinha. Filha da mãe. Não, 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 não. Não mata, não, não mata, não. Pera, gente. Um minuto. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Beleza. Tá, vamos lá. Passou a tarde comendo na maria. Como assim, cara? Tu tem muita linha? Linha? Não. Linha? Onde é? Não. Como assim, linha? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte. Eu vou tacar uma lança de gelos neles. Será que eu dou uma bufada? Não? Vamos atacar, vai. É, vamos atacar. Vamos atacar. Vamos lá. Boa. Bom, bom, bom. Tiramos um de cena no primeiro ataque. Agora. Agora a gente vai jogar o Arc de Fusion nele pra tirar o debuff dele. O buff, aliás. Debuff não, buff. Olha lá. Olha, olha. Tiramos vários buffs dele. E agora a gente ataca aqui com Severed Cuts. Seria Ataques Severos. Olha lá. Nossa, mas ele tá ficando tanque, hein? A gente tem que dar um jeito nele logo, senão vai dar ruim isso aqui. Tô ganhando, hein? Tô na frente, hein? Tô ganhando, hein? Eita, eita, não. Que cacete. Que isso? Que isso? O cara deu triple kill aqui, mano. Que isso? Não acredito que o cara vai virar, assim, aos 45 do segundo tempo. Que isso? Linha? Pra liberar personagem? Caraca, não. Realmente não manjo. Não manjo. Não manjo. Será que eu ataco ou buffo esquiva? Deixa eu ver aqui o que a gente tem, o que a gente pode usar. Tá aqui com ela. Nossa, a situação tá ficando crítica, hein? Eu vou buffar esquiva aqui. E agora a gente ataca com Kisu. Hum, o cara é fraco contra dano de planta, hein? Interessante. Interessante. Vamos mandar um Toxic Slash. Boa, 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 boa. Ainda há esperanças. Ainda há esperanças. Eu deixei os últimos suportes por último. Justamente por isso. Que agora, se alguém morrer, eu posso reviver. Então, vamos ver. Nossa, mas que dano é esse desse pássaro, mano? Meu Deus. Ah, pelo amor de Deus. Não. Não, não. Não. Que isso? Ah, tá. Não. Mano, que foi isso que aconteceu aqui? Por que todo esse dano aí? Não pode isso. Não pode isso. Por que não tá certo isso, não? Eu vou apelar. Eu vou apelar. Eu vou apelar. E eu vou usar pote aqui, ó. Vou usar pote aqui. Vou apelar. Vou apelar, sim. Tá me tirando, mano? Bom, mas não adiantou muito não, viu? Mas vamos lá. É, eu acho que eu vou ter que pegar a build de gelo mesmo. Que a build de gelo é mais... É mais apelona. Ó. Ó isso, cara. Meu Deus. Ele deu 16 de combo. Não dá. É. Pede pra sair. Vamos pegar a build de gelo. Vamos pegar a build de gelo. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Vamos lá. Cadê o bichinho lá do gelo? Cadê? 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 Ah, tá aqui Vamos, né Vamos na build do gelo A build do gelo eu confio, hein A build do gelo eu confio Vou tirar aqui Tá faltando mais alguém? Tá faltando sim, peraí Ah, sim, você Ah, e por último Eu vou colocar esse cara aqui, ó Ele não é bem da build de gelo, mas ele é bom, cadê o Matinho, matinho a gente sabe que ele é Ele é de confiança Na verdade Na verdade tá Tem mais um que eu tô esquecendo, calma aí Em mágica que dá dano de gelo, você dá dano de gelo? Ah, não Eu esqueci Qual é o outro monstro? Esse é o Rainbow, né Ah, não, não Não, o Rainbow não Caramba, qual é o outro? O Meow, né O Meow é forte também, só que o Meow é dano físico O Meow O Meow é dano físico, mano Eu acho que é esses mesmo Eu acho que é esses mesmo Vamos lá, vamos tentar Deixa eu ver Ah, deixa eu ver se Realmente eu não tô esquecendo de nenhum O Yet, né Mas o Yet É o Yet, é isso mesmo Ele vai ser tipo o suporte do time Pronto, tá aí Vamos lá, agora vamos na ignorância aqui Se eu perder agora Aí não dá Aí não dá Vamos lá, eu vou começar com Começar com esses daqui Certo? Vamos lá A gente vai começar o seguinte Vamos aplicar um shieldzinho aqui Shield? Será que a gente aplica shield mesmo? É Vamos lá, vamos aplicar o shieldzinho Olha lá Já pegou Full, né Tempestade de gelo Glorycast Ou a gente ataca Acho que a gente vai atacar, né, mano Vamos Vamos dar uma tempestade aqui neles Ótimo Ótimo Beleza Vamos lá Vamos lá Não sei se vai dar muito certo não, hein Mas, né Vamos tentar Errou Errou Toma Nem Tá pensando o que? Vamos lá Vamos dar um glorycast Pra gente bufar O crítico Aí glorycast Beleza Agora a gente vai fazer o que? Mais escudo Mete escudo aí, mano Ou será que Não, eu não vou colocar escudo não Vou 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 Já tá bom De escudo aí Aí agora a gente ataca Deixa eu ver aqui quem que eu posso mais machucar aqui Ah, tem ultimate, né Ultimate dele é neutro Ah, eu Hum Vamos jogar ultimate Nossa, mas O dano tá muito baixo, né O dano tá meio baixinho Não tá Não tá tão consistente assim Será que eu troco? Será que eu faço alguma troca aqui? Será que eu faço alguma troca? Metei escudo aqui de novo Hum Neutro, né Hum O que que a gente vai fazer agora? É, vamos Vamos focar nesse cara aqui Que ele tá, né Ele é o que tá dando mais dano Olha lá Agora foi Agora foi um dano bacana Será que a esquiva de escudo dele dá dano? Acho que não, hein Não vai dar o dano suficiente, não Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Mano, esse sangramento É muito sacana de sangramento Deixa eu ver quem que eu vou colocar aqui Hum Será que eu coloco matinho, velho? Meu suporte já foi, né Meu suporte já era, então Hum Vou colocar o matinho Vamos lá Vou deixar o matinho por último Vamos atacar aqui, ó Um dano neutro Será que o do escudo Bora ver se o do escudo vai dar dano aqui Ó Ah, o cara protegeu Olha lá Nem fez cócega Mardito Mardito Eu vou atacar em você, então Caramba, difícil, hein, mano Eles colocaram realmente os monstros bem Bem apelão mesmo, mano Tipo, bem tonado, né Os monstros Como é que o cara vai conseguir ganhar isso aqui tudinho, né Tipo Como é que o cara vai ganhar isso aqui tudo mais Esse sangramento é muito Caraca, esse sangramento é muito perigoso, mano Ah, não é possível Esquivou de tudo, velho Não é possível Pior que a luta anterior Eu fiquei no quase, hein Eu me ferrei quando ele pegou aquele pássaro A build da luta anterior Né Inicia a luta no lugar da aranha Coloca o Mogway Será? Vai sangramento, cara Sangramento é desleal, velho É desleal Será que... Hum... Eu acho que uma build de físico Contra esse cara aqui Talvez dê bom, hein Tô pensando aqui, né Pode ser que dê bom a build de físico Ó Bom dano, hein Deixa eu tentar a tempestade aqui pra ver, sim O bom da tempestade é que ela dá a rumo break, né Hum... Ele tá focando Eu acho que... Hum... Eu acho que eu vou perder o carinha ali Quer ver? É Sangramento é muito... Peraí, deixa eu analisar aqui a comp dele Olha só Ele tem o sapo A sub-sign Eu acho que uma build de físico Hum... 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 Já sei É, essa luta aqui não tem como, hein Essa luta aqui realmente já foi pro brejo Mas eu pensei numa comp aqui diferente A build de chia eu percebi que não vai dar certo Então a gente vai fazer o seguinte Cadê o Meow? A gente vai colocar o Meow Vai colocar o Meow aqui, ó Vai pegar o Tsuki de novo Hum... Vamos pegar também Esse aqui Mega Rock É... A sub-sign O buffer E... Eu acho que aí já tá bom E agora a gente... A gente vai montar a comp mais ou menos assim, ó Esses três são o primeiro Então o Meow pra dano físico O Meow O Meow O Meow O Meow O Meow É fraco Todo mundo de fogo, né Hum... Eu vou tentar Fazer isso aqui, ó Eu vou arregaçar, mano Eu vou na porrada bruta logo, mano Eu não vou nem buffar O que vocês acham? Vamos na porrada bruta Apesar que aí na próxima partida Na próxima rodada eu vou tomar, né Mas eles não tem muito buff mesmo Hum... Slash 400 coisa de dano 200 Hum... Vamos lá Não, primeiro vamos... Com você, vamos lá Eu vou focar nele, ó Ó, ó Deu bom ali Deu uma machucadazinha boa Tem que pegar algo que dê 100 nos primeiros bichos dele Sim, ó Foi o que eu fiz agora O problema é que eu acho que ele vai dar insta-kill na minha rocha Quer ver? Não, não deu Não deu, ainda bem Hum... Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos... Vamos... Putz Putz, 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 putz Vamos... Vamos focar ele Vamos focar ele Putz, o cara protegeu Que filha da mãe Eu não creio Eu não creio Beleza Forçamos... Forçamos, né O... O... A passiva de reviver dele Me aguarde Essa Sun Sarnic me aguarde Ai, droga Perdi o miau Droga Mas... Agora que vem a cereja do bolo Agora que vem a cereja do bolo Eu vou jogar o ultimate na galera Aí... 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 Vai fazer isso aqui Vai fazer isso aqui, ó Vai tacar os sucos de fogo nele Nossa, mas o cara tá tanque, hein Poxa, não deu muito certo O que eu tava querendo fazer, hein Não deu muito certo O que eu estava pensando em fazer É... Hum... Tá Beleza Pelo menos a gente tirou o... 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 O DPS dele, né Temporariamente Eita dano, brabo Tem que tirar essa Sun Sarnic Por causa desse sangramento Ah! Esse sangramento Tá vindo dela, mano Ah, caceta Tem que tirar ela, mano Tem que tirar ela Tá ok? Deixa eu ver se consigo tirar ela aqui Tentar um hit kill aqui Não sei se vai dar, mas... Não, hit kill não vai dar, né Mas... Calma aí Deixa eu ver que eu posso tentar contra ela aqui Deixa eu ver se consigo remover os buffs dela Nossa, não removeu um buff dela? Puta, não acredito Eu tô sem mana pra usar ultimate Era minha esperança pra matar ela, velho Agora ferrou Poxa Minha esperança, cara Cara Eu tô sem mana pra usar ultimate Ah! Sangramento aí tá me ferrando, velho Era só usar ultimate e pronto, mano Aí eu... Ah, caramba Nossa senhora Alicidano Meu Deus do céu, velho Deixa eu ver o que eu faço aqui Eu vou tirar esses buffs dela, mano Caguei Aí, beleza, beleza Ah, eu tenho... Dá pra usar ultimate? Tô sem mana ainda Então nesse caso eu vou usar essa ultimate nela Fala que eu já tô tudo ferrado, né? Porque mesmo se eu tirar ela Tem o... Tem o... A caveirinha ali Que tá dando um dano absurdo, velho Então, né? Ah, não Filho da mãe Ele protegeu ela, velho Ah, não Que droga Mano, que azar, mano Pô, velho Eu ia finalizar ela, mano Olha isso, olha isso Não Ah Mas que droga, velho Filha da mãe Filha da mãe Ah, agora eu posso usar ultimate Mas agora Será que vale a pena? Tipo, ela tá com um tequinho de vida Ah, vai, usa, vai Era pra ter usado essa ultimate antes Mas ela tava sem mana Se tem chance O preço do preço aumentar Tem sim, cara Com certeza Dependendo do jogo Tem sim Meu Deus Meu Deus Mano, tudo por causa da sub-sign, velho Tudo por causa da sub-sign Que safadinha É o seguinte Eu quero, né Pra gente não passar a live toda aqui Vamos dar uma explorada num lugar aqui, ó Cadê? Tem um lugar novo aqui, ó Vamos dar uma explorada aqui É, deixa eu pegar aqui Ah, pra cá, né Vou pegar aqui o fantasma agórico Cadê o fantasma agórico? Cadê ele? Cadê você? Tá Tá Aqui Vamos descobrir o que tem pra cá Ai Ah, cai Que susto Aparentemente Aquele negócio que tinha Que meu save ficava caindo Parece que parou, ó Então eles devem Deve ter Era algum bug Eu acho que eles corrigiram Bora ver o que tem aqui pra cima Tem alguma coisa aqui pra cima Coisa nova, ó Deixa eu fazer um negócio aqui Não, não, não Calma aí Cadê o Ah, tá aqui Estão duas pra cá Uma pra cá Ahn O que que eu faço aqui? Ah Ah Craft box Sério que Só tinha isso aqui? Mentira Que Eles colocaram Um local novo Só pra colocar Duas craft box Não, mentira É sério? É sério, jogo? Duas craft box? Pô, aí tá Aí tá De Sacanagem Então leva o bad Aqui Deixa eu usar aqui Sacanagem Um jogo O jogo O jogo Não pode Não pode Não pode Acho que não tem ninguém Dei pra usar isso aqui Até no brutus Vamos usar no brutus Level 40 Level 40 Pô, na verdade Os monstros É Não tem muita Muita opção Não Era só isso que tinha aqui? Deixa eu ver se tem algum outro lugar Ali tá trancado Tem que ter uma chave, né? Não Peguei essa chave ainda Tem algum lugar novo Em algum outro mapa? Deixa eu ver Vou ver aqui Calma aí Dá uma olhadinha rápida aqui Ali no submundo Tem uma parte ali, ó Mas Não sei se faz parte De conteúdo novo É, acho que Fiquei só ali mesmo Vamos voltar lá Vamos tentar desafiar outro Vamos ver se a gente tem sorte Porque sorte é uma coisa Que eu não tenho normalmente, né? É, como diz o ditado Opa Tem o ditado que diz assim É É melhor É melhor você Perder e tentar Opa É melhor você perder Tentando Do que você não tentar Você discorde de mim? Você discorde de mim? Ou você concorda de mim? Vamos lá Pronto Estou de volta Cheguei Cheguei Pô, esse cara que é muito forte Vamos tentar esse daqui Ah, o Unforgettable O que que é Unforgettable mesmo? Vamos desafiar ele Hum, já não gostei Já Já não gostei Dessa comp dele Ah, meu Deus do céu O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu pensar aqui Dando neutro, né? Eu acho que essa comp Eu acho que essa comp aqui Dá bom, hein? Inesquecível Ah, o inesquecível Ah, entendi Eu vou tentar uma parada aqui Vamos lá O maluco vai te atolar E depois Não diz isso, mano Não diz isso Não, eu vou chegar aqui amassando Vou dar um long slash aqui Qual que dá mais dano? Long slash Long slash Vlap 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 Toma 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 Vlap 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 Olha lá, 9 de buffs Aí o cara usa uma da 19 de buffs, mano Aí não tem como, né? Não dá pra competir assim Porra Aí não, né? Jogou Hoje jogou Hum, peraí, dá pra gente dar uma machucada aqui nele Qual a ultimate do Meow? Tá, o Meow não tem dano pra ultimate Então ele pode fazer o seguinte Dano contra fogo, dano neutro Dano físico Aham, aham, aham Aham, aham Vai você Boa, 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 boa Tu vê que só deu crítico e a vida dele nem caiu tanto assim Meu Deus do céu, esses bichos estão muito Estão muito bufados, cara Que isso? Tem que dar uma nerfada nesses bichos aí, mano Pelo amor de Deus Esses bichos estão muito bufados, cara Que isso, mano Ai Oh my god 1x0, 1x0 pra ele Olha lá, ele já tá com 23 de combo, velho Estão muito bufados, mano, os monstros dele E isso, cara Mas tipo, tá hardcore demais isso aqui, mano Tá muito hardcore, mano Tá muito hardcore, meu Aham, tá Calma aí Calma aí, calma aí Não entre pânico Não entre pânico Aham Aham, eu vou dar um protect Aham, eu vou dar um protect Nesse cara aqui Olha lá Olha lá Ó, tá dando 200 de crítico, cara Meu dano tá muito baixo, velho 200 de crítico Na verdade, meu dano não é baixo É esses monstros que estão com muita defesa Certeza, mano Meu dano não é baixo, não O Tsuki é um dos que tem mais dano dos meus monstros Tem quase 600 de dano E tem crítico pra caramba Então tá muito bufado esses monstros Aí fica difícil competir Tá muito bufado esses monstros A evolução do dragão Eu acho que não Tem algumas evoluções do dragão Que eu não, que eu não Eu não investi Aham, deixa eu ver aqui Será que eu dou um protect de novo Ou eu dou uma combada aqui Eu vou dar um combo cast Beleza Ó, dá pra dar um dano ali Bacaninha, hein Aham Aham Isso aqui dá 260 Esse aqui dá 250 50% de chance de aplicar envenenamento É... é... vamos lá É, beleza Tirei um deles Mas eu já tô Eu já tô, né Nossa, ainda bem que esquivou tudo Nossa, que delícia Né, compensação, né Em compensação esse último Compensação esse último aí Me rasgou inteiro Né Será que eu dou um mass restore Mass restore Será que eu dou um mass restore Deixa eu ver Esse cara aqui Fraco contra água Hum... dá pra gente... Provem é que esse cara tá me rasgando, ó Tem que tirar esse maluco aqui, ó Não, vou focar ele Vou focar ele Que ele tá me acabando Esse cara aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar ele da... Da luta aqui Fogo, né Dano de fogo, né Ele é fraco contra dano de fogo mesmo? Ah, mas ele é resistente contra dano de... De cajado Então não adianta eu dar dano de fogo, né Sendo de cajado Nesse caso Nesse caso 375 325 Armor break, né Vou aplicar esse aqui Que vai dar armor break nele Ótimo, olha lá Armor break Pronto Será que eu consigo dar insta kill nele? Cruzem os dedos Cruzem os dedos Rufem os tambores Se eu der um hit kill nele Tem tudo, hein Vamos lá Eu vou jogar ultimate nele Minha ultimate que dá mais dano No 3 No 2 No 1 Vai Lava stream Vai, 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 vai Ah, garoto Yes Hit kill, mano Pronto Agora eu não me preocupo tanto agora Porque aquele bicho dele que tava me dando muito dano morreu Breeze 5 Breeze 5 Ok, 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 ok Ok Será que eu consigo, gente? Será que eu consigo sobreviver? Deixa eu ver Deixa eu analisar aqui os monstros dele Fraco contra água Fraco contra dano neutro Fraco contra dano físico, né Certo Então aí eu vou fazer o seguinte A gente vai, quem é que tem menos vida? Esse aqui tem 4.400 Esse aqui Eu acho que eu vou Nesse aqui, ó Porque esse aqui é meio que um suporte, né Eu acho que eu vou nele aqui Eu vou nele, né Vamos nele Beleza? Aí é o seguinte Eu vou usar o ultimate nele Ou será que eu uso água mesmo? Eu vou usar o ultimate nele Que é pra Pra fazer um combo bem alto, ó Eu tô com 7 de combo ali, ó Então depois que eu usar o ultimate Vai aumentar meu combo Vamos ver Olha lá Nossa, só 90 de dano? O que que é isso? O cara tá muito tanque Olha lá 11 hits Foi de 18 pra dano Cara, o cara é tão Ou o cara é muito tanque Ou eu não tenho dano Não, o cara é muito tanque Agora a gente usa aqui a lança nele, ó Mas vai machucar bastante nesse aqui, hein Interessante Mas vamos usar a lança nele Ó, agora já machucou mais, olha lá Tome, 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 tome Tome, tome Ah Nossa A hit kill, mano Que isso? Nem acreditei, véi Não Eita, eita Ah, eu sei que o ultimate é essa Cataclysm, é Não, não mata ele não Não mata ele não Ah, filha Tá doido Tem problema Tem problema Eu posso reviver ele Eu tenho um revive aqui, ó É, boy Eu ia botar aí, ó Ah, a gente faz o seguinte Ah, esse cara aqui, ele é DPS Esse aqui, ó Tem que matar ele Ele é DPS E ele é dos chatos Ah, ele é fraco contra dano de cajada, né Então vamos atacar primeiro com você Ah, mas você não tem dano de cajada, né Isso é um problema, amigão Então vamos bufar Vamos bufar Dá uma bufada aí Quatro buffs Nossa Que tristeza Quatro de buff Ai, meu Deus Talvez eu perca, hein Essa aqui tá bem equilibrada, hein Tapar a oposta aqui, hein Tá bem equilibrada Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Vai ser minha primeira vitória aqui no Na atualização, né O que eu tô esquivando bastante Caralho, o cara atacou ultimente em mim Não Ah, que droga, véi Poxa Nossa, é pior que ele matou um dos meus monstros mais fortes Que esse aqui, esse meu monstro aqui ele é forte pra caramba Caramba, velho Poxa É, meu amor Oh, 14 hits Gostei 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 14 hits Gostei demais Caramba, velho Tá Tá difícil Ele tá dando muito dano, cara Nossa, olha isso Olha o dano desse cara, velho E ele tá com 6 stacks de weakness Ele tá com 6 stacks de fraqueza E ele me deu o stand todo Imagina se ele não tivesse com stack de fraqueza Olha isso Aqui, ó Cadê? Aqui, ó Ah não, isso aqui é stack de change É de aumentar o dano, né De weakness não Achei que fosse weakness Caraca, então ele tá com o dano aumentado Aí Putz É, eu acho que agora, né Minha derrota está Mais uma derrota, né Foi decretada aqui Pior que essa aqui foi quase, hein, mano Essa aqui eu passei pertinho, velho Poxa Cheguei tão perto Mas não deu Não deu, né Poxa Olha isso Olha isso Outra, os, tipo, os monstros estão muito fortes, cara Tem que, tem que pegar uma comp bem certinha Ou uma comp bem tunada Porque Eles estão dando um combo, tipo Tá muito forte, velho Tá, os caras estão dando um combo, né Acima da média Ó, tem uns caras aqui bem diferenciados Legal Mas foi quase, hein É, a atualização em si Ela é o que? É os A questão de você poder customizar os trajes, né Então agora dá pra você colocar os trajes e tal É, tem trajes espalhados pelo mapa Só que aí tem que procurar, né Tem que ver onde é que tá os outros trajes aí Que tão espalhados pelo mapa E tem esses desafios aqui Que esse desafio aqui Ele dá acesso a esse baú aqui, né Acho que depois que você ganhar todos Você pode abrir esse baú E tem uma portinha aqui, ó Cadê? Bom, eu não sei se meu mouse dá pra ver Mas tem uma porta ali, ó E aquela porta tá trancada E pra eu acessar ela Eu tenho que ter uma chave que eu não tenho Provavelmente Talvez eu pegue essa chave Dentro desse baú aí Ou seja Vai ser um Vai ser um belo de um desafio aí Pro Pros amantes do jogo, né Pra conseguir ganhar de todo mundo ali De repente pegar a chave E aí com a chave Acessar essa porta que tá aqui em cima Que eu imagino que seja Tem a ver com essa questão da Da chave Vou mostrar pra vocês aqui, ó Deixei o WhatsApp aberto Agora que eu lembrei Pô, mas eu gosto do Monster Sanctuary, velho O Monster Sanctuary, esse jogo é o quê? É um Nossa, quatro É um dos É um dos De muitos jogos E muitos não, né Mas é um dos Dos jogos Indies Ó, tá vendo? Tá pedindo a chave É um dos jogos Indies Que Que É muito bom É um jogo muito bom Recomendo Né Porém É um jogo que Pelo fato de não ser popular, né Ele Muita gente não conhece ele, né No caso Mas é um jogo muito bom, assim Questão de De jogabilidade Né O enredo eu não posso Falar muito Porque o enredo Tá todo em inglês Então, né Tipo Pra quem não entende inglês Fica meio Quebrado, né Mas X1 Bora um X1 Bora um X1 Pra gente encerrar Bora Bora um X1 Então Deixa eu voltar pra base Aqui Já tá logado aí no jogo Ahn Cadê Mas o jogo é muito bom, cara Tipo O Monster Sanctuary É um jogo muito bom Vale a pena sim, sabe Você adquirir o jogo Não Você não vai se arrepender É um jogo bem completo Tem bastante coisa É um jogo bem estratégico Claro, né Ah, e lançou também O sistema de PVP privado Que não tinha Então agora dá pra você Fazer um PVP Com um amigo da Da Steam, né No caso eu vou fazer agora Com Snorley Um PVP contra o Snorley Aqui, ó Private Game Eu posso ser o host Ou me juntar Eu vou criar um host aqui Vamos lá Criar jogo Primeiro turno Aleatório Monstro duplicado Como assim? Ah, monstro igual? Não, vou deixar não Criar Criar Copy code Code de onde Prove de que Tá, isso aí Isso aí é o código Pega aí, Snorley Copiar code Três e zero Três e zero meia Pronto Tá aí É só você Acessar aí E a gente Começa a luta Acessa aí Acesse agora Acesse agora E venha Pro X1 Eita Tá aí Olha o Snorley Ó, a comp dos ignorantes Ó, o cara vem lá Com King Blob Cheio dos dragão ali Bicho pegando fogo Bicho de cinco mãos É, o cara vai na ignorância mesmo Tá nem aí, velho O que que será que eu vou escolher aqui, hein? O que que será Que que será que eu vou escolher, Snorley? Não sei O que que será que eu vou escolher aqui? O que que será que eu vou escolher? Tá aí, ó Ah, eu que começo Sacanagem Sacas trazem Sacas trazem All done, all done, all done All done, all done, all done Tom, 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 tom E morreu Mentira, mentira Não, que mentira Tá vendo, ó Pra tu ver a diferença Como aqueles monstros lá do Aquele monstro lá do desafio Tá tão bufado Pra tu ver Ó, aqui é play vs play Tá vendo Quase matei o cara na primeira rodada Entendeu Olha isso, mano Que roubado, mano Que roubado Desliga esse hack aí, ó Seu safado Desliga esse hack aí, seu safado Confessa que tu tá usando hack Confessa Tu não perde por esperar, mano Tu não perde por esperar, meu amigo Tu não perde por esperar Morreu E morreu E morreu Ó, lá vem Lá vem Lá vem Lá vem o dragão ignorante dele Lá vem Ó, ó, ó O cara tá preparando pra dar insta-kill Olha lá Olha lá Dragão ignorante Lá vem o dragão ignorante do cara Ó, lá vem 15 buffs Olha lá Quero ver ele jogar sem dragão Não consegue, né Não consegue, né Olha aí, ó Olha aí Tá pensando o que, mano Agora eu tô Eu tô vacinado já contra esse dragão aí Esse dragão aí não faz nada contra ele Pra mim, não, mano Deixa eu ver aqui O que ele tem aqui De fraqueza Aqui Hum 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 Interessant 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 Eu tenho ultimate aqui? Tenho Ih, tem tempo, né Esqueci que tem tempo aqui, meu amigo Esqueci que aqui no PVP tem tempo Não pode demorar, não Ok, ok, ok Ok Hum Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui Nossa, mas como é que pode? Era pra machucar ele todinho Mas não machucou ele todinho Quem tem mais vida? Deixa eu ver O dragão tem 5 mil Esse dragão aí Tá com defesa, né Colocou defesa nesse dragão Que ele não tá Ele não tá tomando muito dano Colocou defesa no dragão Confesso, confesso Ó, tá Tá curando o dragãozinho dele O dragãozinho não pode morrer, não Ó Não consegue, né Não consegue, né Olha isso, olha isso Olha isso Só porque tá com esse dragão aí Só porque tá com esse dragão Pois eu vou acabar com a brincadeira desse dragão Agorinha, quer ver? Ok Se liga, se liga, se liga Liga só, se liga só Ok, muito bom Muito bom Ok Tome, tome Que isso? Que isso? Ele esquivou de uns 3 ataques seguidos Esquiva disso aqui, ó Quero ver se esquivou disso aqui Duvido se esquivou disso aqui Tome E agora? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não tem mais Não tem mais dragão Não tem mais dragão E aí? Ei, Haltz Boa noite Seja bem-vindo A livezinha casual, mano Como é que você tá? Estamos aqui Iniciando a As livezinhas casuais Nossa, eu não acredito Que tu tá focando No meu suporte Que isso? Que isso? Pode isso? Não pode isso, mano Não pode isso Deixa eu ver o que você tem aqui De fraqueza O que nós podemos Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Ups, você não viste Pequeno e grande detalhe Ah, droga Não prestei atenção Então vai em você mesmo Vai, Tanutos Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Na próxima eu vou ficar mais perto E quem disse que não tem mais Calma, mano Calma, ué Ah, tem mais um, né Puts Agora que eu vi que ele guardou o pior por último Safado, mano Tá jogando mira Mira? Não, esse aqui Esse aqui é o Monster Sanctuary, né Caraca, isso, mano Como é que o cara me dá um card crítico? Ah, porque ela é fraca contra a lenda de planta É verdade É verdade Pois eu tenho uma surpresinha pra você, meu amigo Eu tenho uma surprise pra você Ok Vou preparar uma surprise pra você aqui Dessa Se bem que você tá com um escudo bem grande, hein Será que eu vou no Tanutos? Ah... Tanutos tem menos vida Ah, vai aqui, meu amigo Olha lá Vamos tirar os buffzinhos aí, garoto Boa, 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 boa Olha lá Ele tá com 3 de Armor Break 3 de Armor Break Tá ligado que tua batata vai assar agora, né Meu Deus, não posso demorar muito não aqui, não Senão vai dar ruim Ah... Vamos lá Pou, 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 pou Olha Hum... É, não vai... Não vai dar, hein Eu achei que ia dar, mas Vamos aí, ó Receba Nossa, mas esse bichinho é tanque, hein Esse bichinho é tanque Olha isso Ah, não, mano Nossa, limpou tudo 8 curas, mano 8... Ah, não, mano 8 buffs de cura aqui roubado Ah, não Tá de hack, né Diz aí que tu tá de hack, Snog Confessa que tu tá de hack Olha isso Olha isso 1500 de crítico Tá de hack, seu safado Eu vou pegar esse cara aqui Cadê ele? Não Não é possível, mano Não é possível Como é que pode, mano? Toma, 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 toma Taca debuff nele Hum... Deixa eu ver 300 de dano 250 de dano Eu vou deixar Eu vou deixar aquele por último Eu vou tirar teus debuffs, seu safado Vou tirar teus debuffs, ó Ó Teus buffs, aliás Olha aí, ó Olha aí Olha o dano, olha o dano chegando Olha o dano chegando Eita, eita Hum... Machucou, machucou, hein Meu Deus Não, cara, não De novo, cara É que isso, é... Tá scriptado isso daí? Dá 8 de cura toda hora? Assim fica fácil, né? Mira é um game que você pode farmar criptomoedas Não, esse aí eu não conheço, não Criptomoedas, caramba Não conhecia Dá pra usar ultimate? Bom, ultimate não... É, não dá pra usar Então a gente vai começar com ultimate Vamos começar com ultimate A batata vai passar agora, meu amigo Olha lá Olha lá Olha lá 14 hits 14 hits Já tem um daninho aí Bem considerável aí Pra você receber Receba Agora ele colocou o bicho mais apelão do jogo A Fênix Agora é isso, gente A live vai terminar por aqui, beleza? Porque a partida já acabou É, então é isso aí Muito obrigado a todo mundo que assistiu Olha Só bufando Só bufando Bora ver quem vai ser a vítima Vamos ver quem que ele vai fazer vítima Ih, tá fraco Ih Ih Deixa eu ver um negócio aqui Ah, ela fraca Um dano de planta, né? Hum Putz Eu não tenho mana pra ultimate Nossa, tá muito sortudo Se eu tivesse mana pra ultimate Que garoto sortudo Ela é resistente contra fogo, né? Ok 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 Vamos tirar os buffzinho aqui Ah, mas ela revive, né? Esqueci Não, o cara montou a comp A comp mais roubadinha, né? Ele pegou Eu vou pegar aqui os bichos que revive Os bichos que não morrem Os bichos que dão um K de dano Né? Olha aí Olha aí Olha, olha Só tapinha Só tapinha Só tapinha ele tomou Ó Ainda se curou, safado O azar dele O teu azar, Snorle É que eu tô com dois monstros com stack de age aqui Entendeu? Então, meu amigo Ó Né? Eles tão bem forte Eu não vou te dar a dica, não Mas se você for esperto Você sabe o que você vai fazer 14 de combo já, lá Ó Ih Ih Ih, rapaz Eu acho que Eu acho que Pii Piii Piii Você tem alguma coisa A dizer em sua defesa, Snorle? Você tem alguma coisa A dizer em sua defesa Antes de eu Antes de eu Cometer esse Esse crime aqui? Se tiver alguma coisa Fala agora, cara Fala agora É a Fênix suporte Então toma, ó Então toma Pou 13k de dano Só porque ela revive Só porque ela revive Revive Senão eu já tinha ganhado Já Ó Curando, ó Filho da mãe Só na cura Fênix suporte Fênix suporte é ótimo, velho Ai meu Deus do céu Não, só pode ser suporte mesmo Porque com um daninho desse aí Ah, filha da mãe Olha aqui Filha da mãe Filha da mãe Só que mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Eu tenho chance Nossa, não acredito Ah não Ah Não é possível Como que essa Fênix não morreu, velho Que mentira Jogo mentiroso Jogo mentiroso Que mentira Que jogo mentiroso Fala sério Fala sério Fala sério Hum 325 375 Piu 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 Chupa Chupa Que isso Que isso Tá de hack Tá de hack Confirmado Confirmado O cara Tá de hack Confirmado O cara Tá de hack Eu matei o bicho dele Mano E ele Meteu o louco Aí não Vou Renascer aqui O bicho De novo É mesmo Fênix suporte Fênix suporte Então toma Piu 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 Revive aí De novo Revive De novo Agora Ah safado Tu revive mesmo Não Beleza Beleza Então O jeito é tirar Essa fênix De cena Vamos tirar Essa fênix De cena Relaxa 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 Minha ultimamente Tá carregando Relaxa 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 Deixa eu ver a fênix Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai ficar Vai ficar na cura Agora Vai ficar Fulcura Agora Eita Porra Que isso Caraca Caraca O cara O cara Meteu ali Uns 20k De dano Em mim Aceito Aceito Vitória Foi uma batalha Emocionante Você ganhou ali No momento decisivo Então Mas na próxima Com certeza Eu serei Vitorioso Porque Você teve sorte Você pegou Você pegou Os bichos mais apelão Eu com a comp E humilde Aqui Eu te dei Um trabalhão Galera Obrigado Todo mundo Que participou Beleza Essa daqui É a primeira Das lives Livezinhas Casuais Que vai rolar Todo dia Agora Beleza Vai ser assim Ser facecam E bem curtinha Mesmo a live Beleza E as lives Normais Elas vão rolar Nos dias Que estão rolando Normal Tipo sábado E quarta-feira Beleza Então sábado E quarta-feira Vocês podem colar Aqui Vai ter uma live Mais longa Beleza Com facecam Fechou Obrigado Espero que vocês tenham Se divertido Curtido Obrigado Snolly Ah E eu vou trazer Vários jogos Diferente Essa é a ideia De fazer Essas lives Casuais Todo dia Fechou Obrigado Snolly Obrigado Henrique Espero que vocês tenham Se divertido Obrigado A presença Também Do Rauts Do Banzai Beleza Obrigado Rauts O Andy Também A Fony Vai pegar De presente Para mim Rapaz É um preço Salgado Vamos ver Mas é isso Aí Obrigado Bom final de domingo Para vocês Boa noite A gente se vê Novamente amanhã Valeu Falou Fui Tchau Tchau Obrigado.